Música Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez aqui no Espaço da Rô Bom, a gente vai pra um videozinho aqui de make na real Make na real é aquela make da vida real pra gente real, de gente como a gente, tá bom? Espero que você se sinta bem à vontade aqui no Espaço da Rô E nesse make na real a gente vai testar alguns produtinhos que eu trouxe lá da 25 recentemente E que eu ainda não testei, tá? Como eu não tenho base nem nada de sobrancelha pra testar, então eu já apliquei uma base Apliquei essa daqui da Inoar, tem resenha no canal e eu tô com um pouquinho desse corretivo aqui Mas eu tenho um corretivo novo pra testar Se você gosta de produtos BBBs, se você gosta de testes, de coisas novas, de conhecer produtos novos Já dá o seu like aí, gente, já? Só clicar aqui e dá o seu like Já vai pensando aí no que você vai comentar no final desse vídeo E se você não é inscrito, se inscreve Eu tô com este corretivo aqui da Bittarra pra testar, é a cor médium Como o corretivo que eu passei, ele é muito da cor da pele Eu vou aplicar um pouquinho desse corretivo aqui pra dar uma iluminadinha Mas eu vou aplicar ele no pincel só uma sujeirinha Porque eu não quero manchar o corretivo de baixo, tá? E vou aplicar Olha, gente, esse corretivo aqui, ele é mais claro Que a minha pele E olha, só com um pouquinho dele Super acrescentou cobertura, hein? Parece que ele cobre bem Ó, olha, gente, eu achei esse corretivo bem grossinho Não tem o cheiroso Cheirinho, parece meio um pouquinho de álcool, assim Mas tem que forçar muito pra sentir o cheiro Espalhou fácil Mas depois eu testo mais e falo mais sobre a cobertura real do corretivo, tá? Bom, vou pegar o pozinho translúcido da Mahave Que eu ainda não testei E eu vou aplicar na minha pálpebra pra segurar O corretivo aqui E pra já Clarear pra Pra sombra Ó, ele é bem branquinho Mas aqui ele tá concentrado, né? Essa base que eu tô Não precisa de pó Mas eu vou aplicar um pouquinho Com esse pincelzinho aqui Da Ruby Rose Pra dar uma matificada em tudo Bom Vamos testar agora Uma sombrinha cremosa da minha make Essa daqui é a marrom A cor é a 03 Tá? Olha, ela é assim Eu já dei uma cutucadinha nela, gente Pra saber Um pouquinho mais dela E eu vou com um pincelzinho assim Em cerdas sintéticas Aplicar aqui na minha pálpebra Pra fazer uma Uma base de sombra com ela, tá? Olha, gente Gostei da pigmentação dela Achei facinho de aplicar Apliquei Eu preferi aplicar com pincel Mas dá pra aplicar com o dedo também, tá? E fica esse acabamento É uma cor que fica bonita Usando até sozinha, né? Eu gosto Bom, gente Agora vamos testar Essa paleta aqui Da City Girls A minha modelo B E eu vou começar Com esse tom aqui Iluminador Tá? Com o pincelzinho assim E vou acrescentar Aqui ali em cima Da Da minha sombrinha Da Bia May Tá? Vou limpar meu pincel Aqui na minha latinha Da Macrylan Eu tenho faz tempo E eu ainda nem usei Assim Testar hoje Pra ver se funciona E vou pegar Esse tomzinho Aqui mais escuro Agora Vamos ver se é mate E vamos fazer Acrescentar aqui, ó Ó, parece que tá pigmentando Gente Vamos lá Acrescentei Vamos agora Dar uma esfumadinha Deixa eu pegar um pincelzinho De esfumar Peguei esse daqui E vamos fazer uma Umas bolinhas aqui Com um pincelzinho menorzinho Eu vou pegar o preto Vamos ver como é que é esse preto Ó, esse preto é mais ou menos Mais ou menos Ó Não é assim Preto O... Esse roxinho que eu peguei Esse aqui que eu usei, né? Ele pigmentou bem Eu gostei Vamos agora pro pretinho E vamos dar uma Aquela forçadinha Aqui no canto Ó, mas aí o pretinho Já é mais Modesto, tá? Ó, mas você vai Acrescentando Ele vai ficando Ó Ficou, tá vendo? Vamos ver como é que ele vai ficar Esfumado, né? Bora lá Olha, gente Dei uma forçadinha aqui no preto Agora eu vou pegar um pouquinho mais Daquele vinho Daquele roxinho Pra dar mais Mais Um pouquinho mais de degradê Aqui Com o pincelzinho lápis Esse daqui é da Belly Angel Vou pegar o vinho Vou esfumar A raiz dos cicos Agora eu vou pegar um pretinho Pretinho e vou Dar mais uma escurecidinha aqui Bom, gente Por enquanto Sombra é isso Pra mim A palhetinha tá bem legal As cores que eu testei Vou testar agora Esse delineador líquido Da Belly Angel Que eles lançaram Com a promessa Tem bolinha aqui Tem bolinha aqui Eles testaram Com a promessa De ser De efeito mate, tá? Vou testar Com muito cuidado Porque toda vez Que eu faço esse vídeo Na hora do delineador Eu Zou o vídeo Então Eu vou passar E já volto Bom, gente O delineado ficou Meio um pouco Diferente do outro Mas Aqui dá pra ver bem O acabamento dele Eu não achei ele Tão opaco Como eu esperava Mas ele é pretinho E tá sequinho E ele não escorre Porque meu olho É que tá lá Crimejando já E ele tá aguentando Vamos ver Depois falo mais Como eu não tinha Máscara de cílios Nova Eu usei essa minha Da linha Mulheres Incríveis Mesmo Da Luizance Um pouquinho De lápis Beige Dentro do olho Eu usei Esse aqui Da Vult, tá? Agora vamos Pro rosto Eu vou usar Um blush Cadê? Cadê? Aqui, ó Da Belly Angel Esse daqui É a cor 06 Pra fazer o contorno Que ele é Olha Ele é um marronzão Opaco Tá? Eu acho que é Super pigmentado Vamos ver Ele é quente Tá, gente? Ele não é Um tom muito frio Mas é um tom Que pra mim Funciona Pra contorno Assim Ó Ó A gente Fiz um contorninho Com ele No nariz Esse tom Já me incomodou Um pouquinho mais Tá? Já ficou Acho que muito vermelho Ele já não deixa Tanto efeito De sombra Acho que ele não Me incomoda Tanto Porque Por causa do blush Aqui eu acho Que tem que tomar Mais cuidado Mas é perfeito Pigmentado Macio Fácil de espalhar Não esfarelou Na hora de aplicar Gostei E aí Eu não tenho Blush Novo Então eu vou direto Pro iluminador O iluminador Na verdade Não é novo Quer dizer É novo Mas eu já conhecia Que é o da Belly Angel Também Que é o Mosaico Né? Ele chama de Dual Iluminador E bronzer E quem viu Quem acompanha Meus stories Viu que eu perdi Que eu perdi Não Que o meu Caiu Quebrou Então Eu peguei Um novo Deixa eu achar Um pincelzinho Aqui Vou usar esse daqui Que é da Macrylan E vamos fazer Iluminadinho Básico Que eu não vou subir Muito Eu não quero Muito iluminar Aqui não Bom Vamos parar O batom Então Bom gente Eu decidi Usar um Nudizinho Na boca E é esse daqui Da Tango Dessa linha Charme Tem essa embalagem Aqui Que Imita A Mary Lou Da Debalme Da Debalme E a cor É o 06 Tá? Então Make pronta Vamos às considerações Finais Bom gente Sobre o corretivo Da Bitarra Eu achei interessante Eu gostei da cor Deu um bom Acabamento Vamos testar Vamos testar mais Para ver Se ele realmente Cobre E tal Para poder falar mais E aí eu falo aqui No Instagram Não sei Tá? Sobre a sombrinha Da minha make Que é a cor 03 Que ela é cremosinha Eu gostei da cor Ele é um marrom Mas ele dá um efeito Meio roxinho E ficou bonito Na pálpebra Mas assim Pelo que eu já andei Cutucando ele Ele não seca Sozinho Tá? Assim como base De sombra Ele fica Mas ele não seca Como uma color tattoo Mas é um produtinho Interessante Assim Para você ter Como base De sombra Eu achei que ele também Tem uma boa Pigmentação e cobertura Ficou bem uniforme A palheta Da City Colors A minha É a modelo B Eu Na verdade Eu comprei De teimosa Sem esperar Muito ela Porque eu não ia comprar Mas eu gostei Entendeu? Achei que ela Ela deu assim Uma pigmentação boa Um acabamento bonito Não sei como é Que vai ficar aí Por horas Na pele Durante o dia Mas De primeira impressão Eu gostei Lembre-se Que são Testes Tá? Então é um vídeo Meio que de primeiras impressões O pozinho Da Mahave Também Translúcido Ficou bom Na pele Ele não é Super seco Ele não é Super matificante A princípio Mas Achei que cumpriu A função Também Depois se eu tiver Coisas pra falar Ou contra Ou a favor Vocês verão Nos próximos vídeos Aqui do canal O gloss Depois a gente vai ver Se ele dura Se ele resiste A água Porque aqui não tem Nada escrito A não ser Delineador Mate Tá? E o batom Da Tango É sequinho Não Não transfere Mas ele é bem Ressecado Ele deixa a boca Um pouco Repuxando Mas também Não é nada Que me incomode Demais Ele é Melhor Do que outros Da Tango Que eu já testei Ele é fininho Assim Você sente que tá Fininho na boca Então gostei dele Tá aprovado pelo preço Se quiserem ver Preços desses produtos Aonde eu comprei Assistam o vídeo De comprinhas Na 25 de março Tá bom? Se você gosta Desse tipo de vídeo De make na real Dá o seu jóia aí Dá o seu like Porque eu preciso De bastante like Pra saber que vocês gostam Pra eu fazer outros vídeos Testando comprinhas Testando produtos De determinadas marcas Farei mais vídeos De make na real Pra vocês Se vocês assim quiserem Tá? É só dar bastante like Deixa aqui O seu comentário Que eu vou ler E respondo Sempre que eu puder Tá bom? E me segue Nas redes sociais Que eu vou estar lá E não esquece De se inscrever Pelo amor de Deus Gente Esse canal precisa De inscritos E gente Você tem que interagir Tá? Porque senão O YouTube vai E corta a tua inscrição E aí a gente Não se vê mais E eu quero ver vocês E quero que vocês me vejam Obrigada pelo carinho De sempre Até o próximo vídeo Um grande beijo Muito bom Deus Tchau